Agora que tem o espetáculo, troca-se histórias por brincadeiras, que tá de volta Porque a galera do espetáculo é chique, né? Foi pra uma turma em São Paulo Cinco cidades em São Paulo e agora tá aqui na Paraíba E hoje, em João Pessoa, às quatro da tarde, no Teatro Santa Rosa E o melhor, galera, deixa eu dizer pra vocês, é de graça Então, crianças, chamei papai, mamãe, vovó, vovô, titio, titio, papagaio, cajou, periquita, enfim Animal não pode levar, mas a gente tá só assim, né? Tipo, exagerando uma coisinha, que pode dizer que é muito bom, bom demais, de graça Com Edilson Alves e Matheus Henrique, num espetáculo pra lá de animado, pra toda a família Então já sabem, né? Daqui a pouco, às quatro da tarde, Teatro Santa Rosa Troca-se histórias por brincadeiras, recado dado, de graça, um espetáculo maravilhoso desse Fica em casa não, é pra aí mesmo Agora...